A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde da última terça-feira dois homens fazendo transporte de peixes provenientes da pesca ilegal. A abordagem ao veículo aconteceu no posto de fiscalização em Vilhena. Ao passar pela unidade, os agentes fizeram os trabalhos de praxe e encontraram em uma caixa térmica 29 peixes da espécie Cachara, com tamanho médio de 60 centímetros. De acordo com a lei vigente, o comprimento mínimo para a captura da espécie são de 80 centímetros e o transporte é limitado a apenas uma unidade por pessoa. A Polícia Militar Ambiental também esteve no local e avaliou as condições de consumo do pescado, que foi encaminhado ao lar dos idosos em Vilhena, dando a destinação ao produto.